Olá, você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana esportiva, atletas aqui do estado são destaque na natação, automobilismo, motociclismo e judô paralímpico. Fazendo bonito no salão, um papo com o técnico da Selemaster de Uruguaiana, que ganhou tudo na temporada de futsal feminino. No masculino, a CBF festeja o título com goleada na casa do adversário Erechim. Futebol 7, handebol e basquete amador também definem seus campeões. Na Corda Bamba, Gaúcho vê esse desafio entre ilhas a 35 metros de altura e mais. Sapiranga sedia sul-brasileiro de parapente. TVA Esportes está no ar. Muito bem. Aos 98 anos de idade, ele acumula conquistas no Brasil e no exterior. Conheça um pouco da trajetória de Anton Carl Bederman. Destaque nas piscinas mundiais há mais de 20 anos. São mais de 150 medalhas. Conquistas em campeonatos nacionais e internacionais. Há 20 anos, seu Anton figura na lista da Federação Internacional de Natação entre os 10 melhores do mundo na sua categoria. Aos 98, ele superou uma fratura no fêmur e continua nativa. Há algumas semanas, esteve na Bahia para mais uma competição. A natação faz parte da vida dele desde os 10 anos de idade. Na época, não era incomum a ideia de que o esporte fazia mal para o coração. Uma crença que sua mãe enfrentou. E eu, embora pequeno ainda, minha mãe, que era muito avançada para ela, mas o coração é um músculo. E como precisa de exercício, como os outros músculos do corpo precisam também, né? Então, eu praticava escondido, meu pai gostava muito de futebol. Eu jogava até as quatro horas da manhã, que é às cinco e meia ele chegava em casa, até às quatro, né? Ele chegava às cinco e meia da tarde em casa, do trabalho, e eu não podia estar com as faces rosadas do exercício. Não podia estar, né? Então, eu tinha que parar uma hora e tanto antes para ele não ver que eu tinha praticado esporte. Depois, minha mãe, já em Guaratinguetá, nós éramos pequenos, eu tinha 10 anos, 11 anos, minha mãe nos levava escondidos num clube de natação que tinha perto da nossa casa para aprender e começar a nadar, né? Seu Anton nasceu em Rio Grande, mas a família morou um tempo em São Paulo. Além do futebol e da natação, gostava de jogar basquete, esporte muito popular em Guaratinguetá, onde viveram. Mas foi em Jundiaí que a habilidade na água foi notada. Procurei um clube para jogar basquete. Achei pertinho da minha casa e tinha uma piscina, depois de pegar uma bola, bater um pouco ali, entrei na piscina e o presidente do clube falou, mas vamos tirar um tempo de natação que tu nada bem, eu acho, né? Fui lá, tirei o ponto, tirei o tempo de 50 metros, o presidente tirou, e gritava, é recorde o clube, é recorde o clube. Eu nem sabia o que era isso, né? E dali, então, comecei a treinar. A primeira minha competição foi em São Paulo, por Jundiaí, fui vice-campeão paulista, depois passei para o Pingo, para o Corinthians. De volta a Porto Alegre, com 15 anos, começou a treinar no Grêmio Náutico União. Uma longa parceria, além de atleta da natação e do remo, foi presidente do clube por quatro vezes. A prática de esporte foi conciliada com a carreira de empresário. No livro, 50 metros a mais, compartilhou experiências da vida profissional e esportiva. A imagem, remando no Guaíba, também foi capa de revista em 1996. De acordo com ele, ao incluir a atividade física na rotina, soube que os resultados iriam para além da conquista de medalhas. Entrava na água, assim, toda aquela incomodação, aquele desespero que a gente ia às vezes, ou tem às vezes, desaparecia no mesmo instante, e a única preocupação era fazer bem o exercício, caprichar no nado, desaparecia tudo. Saía dali perfeitamente normal, sem problema nenhum. Então, é de uma importância fundamental, não só para o físico, físico nem se fala, mas para o aspecto mental também, é muito, muito importante o esporte. Nadadora gaúcha Viviane Jungbluth vence a tradicional travessia Salvador Itaparica. Última prova do calendário brasileiro de águas abertas na temporada. A competição baiana é a prova de natação em mar aberto mais importante do país. O evento do sábado foi a edição 68, com a duração de quatro horas. A largada de 12 quilômetros ocorreu na praia de Gameleira, na ilha de Itaparicá, até a chegada na praia do Porto da Barra, em Salvador. No total, 180 atletas disputaram a prova principal, após a classificação no circuito baiano de águas abertas. Alguns foram convidados por critérios técnicos. O baiano Evaldo Valério e a italiana Raquel e Bruni, ambos medalhistas olímpicos. Viviane foi a primeira colocada na categoria Elite, chegando na frente de Bruni, em segundo, e da argentina Candela de Ordanino, em terceiro. Além do troféu de campeã, a gaúcha recebeu um prêmio de R$ 10 mil. Para Desporto, o time Brasil de judô paralímpico fechou a temporada 2022 com nove medalhas de ouro, entre as 14 conquistadas no Campeonato Pan-Americano de Edmonton, no Canadá. Um dos destaques na seleção foi o gaúcho Marcelo Casanova. O judô cacaxiense ficou em primeiro lugar na categoria até 90 quilos da classe J2 para atletas que conseguem ter percepção de imagens e vultos. No caminho para o título, Marcelo Casanova superou fortes adversários, como os norte-americanos Rick Tice e Benjamin Goodrich. Com a vitória no Canadá, o atleta do Clube Recreio da Juventude deu um bom salto no ranking mundial, figurando agora entre os cinco melhores da sua categoria. É essa classificação que vai definir os atletas escolhidos para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Último evento do ano, promovido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, Pan-Americano de Edmonton teve a participação de 45 atletas, representando seis países. A primeira grande competição de 2023 vai ser o aberto da Alemanha em Heidelberg, em fevereiro. Automobilismo Porto Alegrense, de 17 anos, fatura o título da divisão intermediária da Sprint Race, fórmula que se chamará NASCAR Brasil em 2023. Arthur Gama é o novo campeão da GT Sprint Race 2022, automobilismo turismo nacional na divisão PROM. O título em sua temporada de estreia na futura Fórmula NASCAR Brasil foi conquistado na última etapa da competição, sábado passado, em Londrina, no Paraná. A rodada dupla no Autódromo Internacional Ayrton Senna valia dois títulos por divisão, o da Série Brasil e o da Overall, que soma a pontuação das três últimas provas. Com problemas de câmbio e freio, o gaúcho, de 17 anos, não treinou e teve de largar na 11ª colocação do grid. Mas conseguiu receber a bandeirada em quinto, na classificação geral e quarto na PROM, resultado que já garantia a taça. Bastava terminar a segunda corrida na frente do piloto Diogo Moscato, que até abandonou nas primeiras voltas. Só que o bólido número 9, de Arthur Gama, também quebrou. Eu tava com uma diferença boa, e bom, no meio da prova eu tive um problema na direção, quebrou o suporte. Eu tive que continuar até o final agora, pra completar 75% da prova, com a direção sem a elétrica. Então, com a direção das rodas mesmo, tô fazendo toda a força pra virar. Tava difícil, mas, aqueles eis, meus sonhos, eu tenho que agradecer meus patrocinadores. Sem palavras, foi um fim de semana perfeito. Eu sonhava com isso aqui, chegar no Speed Race, ser campeão, e não foi fácil. Ano passado, o então tricampeão gaúcho de kart, conquistou também em sua primeira temporada, o brasileiro estadual da categoria Turismo 1.4, com direito à vitória, nas 6 horas e vice nas 12 horas de Guaporé. Com chancela dos Estados Unidos, a NASCAR Brasil estreia no calendário do automobilismo nacional, dia 26 de março, no Autódromo de Santa Cruz do Sul. O piloto gaúcho aí conquista o título nacional de Velocross em Arroio do Meio. Mauro Brasaca Jr. é o campeão da principal categoria da competição, a VX1 Pro, que reúne motos importadas até 300 cilindradas dois tempos e até 450 quatro tempos. O piloto de Vila Lângaro chegou em segundo na prova que encerrou a temporada na modalidade, domingo, na pista do Parque Municipal de Rodeios, em Arroio do Meio. Bandeirada para Lucas Basso, que ficou com o título gaúcho. Brasaca venceu a bateria e o estadual da VX2 para motores importados de 150 a 250 cilindradas, dois e quatro tempos. Mas a taça da competição brasileira ficou com o catarinense Rodrigo Riffel, campeão também da Força Livre, categoria que premiou Alex Alarcón, de Montenegro, na prova estadual. Entre as motos nacionais, destaque para o Jordan Prade Martini, da principal categoria. As 250 cilindradas. O piloto de Candelária venceu a prova e o campeonato na linha de chegada. Apenas 44 centésimos à frente de Carlos Gervásio, de Camboriú. Duas rodas contra o relógio. O fim de semana foi de título estadual também em São Francisco do Sul. Também promovido pela Federação Gaúcha de Motociclismo, o campeonato estadual de Enduro Regularidade 2022 chegou ao final neste domingo, depois de 12 rodadas desde janeiro, definindo os vencedores de diversas categorias. Erasmo Carlos Klering foi o campeão da graduados, com Eduardo Veneroso em segundo. William Tomé ficou com o título da categoria júnior. Moisés Bacher, na Novatos. Genuar Giordani, na Estirantes. E Lúcio Metzdorf, na Over 40. A abertura da temporada 2023 está marcada para 21 de janeiro, em Osório. Saperanga se diou neste final de semana as etapas finais dos campeonatos gaúchos e sul brasileiro de parapente. A competição foi realizada no Morro Ferrabrás, colorindo os céus da região de Saperanga e os vales dos Sinos e Paranhana. Foram dois dias de disputas intensas para definir as primeiras colocações. Participaram mais de 100 competidores de diversos estados, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, além de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A AGVL, Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga, foi a campeã geral por equipes. Na Open, o gaúcho Luciano Horn ficou com o troféu gaúcho e em segundo no sul brasileiro. Destaque também para outro atleta aqui do estado, Oswaldo Pessoa da Silva Júnior, campeão em duas categorias. Levou a melhor na esporte e na esporte light do sul brasileiro. O Campeonato Estadual de 2023 deve começar no final de janeiro. A Federação Gaúcha ainda não confirmou o calendário da temporada. Highliner gaúcho leva menos de 50 segundos para percorrer a distância entre duas ilhas, numa corda a 8 quilômetros da costa, no litoral catarinense. Depois de duas horas de prova, Gustavo Henrique foi o mais rápido e venceu o desafio Speedline Pro de Highline, disputado domingo passado no balneário Pissarras, em Santa Catarina. Se equilibrando em uma fita de 2 centímetros e meio de largura, o gaúcho levou 45,37 segundos para percorrer os cerca de 55 metros de distância entre as duas ilhas Itacolomi, a 35 metros de altura e a 8 quilômetros da costa. Agora, rápido intervalo, mas já voltamos com mais esportes. Fique por aí, só um minuto. Estamos de volta aqui com o TV Esportes e o assunto agora é futebol. França e a Argentina decidem neste domingo, ao meio-dia, o título da Copa do Mundo do Catar 2022. O vencedor e seus torcedores poderão comemorar o tricampeonato mundial, já que os dois países conquistaram o torneio da FIFA em duas oportunidades. A disputa pelo terceiro lugar entre Marrocos e Croácia começou agora há pouco. Aqui em Porto Alegre também teve final de Copa no último final de semana. Foi a primeira edição da Copa RS de futebol 7 feminino. Os confrontos movimentaram as canchas da Orla do Guaíba. Oito times participaram da competição que foi promovida pela CEL, a Secretaria Estadual do Esporte Lazer. Os jogos foram disputados no sábado e no domingo, nas quadras 8 e 9 da Orla do Guaíba. E a campeã foi a equipe da Afusca, de Cachoeirinha, que na final aplicou 2 a 0 nas rivais do Serra Verde. Completando o pódio, no terceiro lugar, ficaram as meninas do Atlético da Mariano, time da Zona Sul da capital. Presente nos dois dias de evento, a secretária de Esporte Lazer, Letícia Bol Vargas, participou da cerimônia de premiação. Ela destacou a importância de torneios como esse para o desporto feminino gaúcho. Além da CEL, a Copa RS contou com o apoio da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Turismo e da Federação Gaúcha de Futebol 7. Do campinho para as quadras, as meninas do Selemaster de Uruguaiana celebraram no último domingo o Heptacampeonato Gaúcho da Série Ouro de Futsal Feminino. Depois de conquistar o tetracampeonato estadual da Liga Gaúcha de Futsal e a Copa RS, agora as meninas de Uruguaiana festejaram o título regional da competição organizada pela Federação Gaúcha da Modalidade. O Selemaster foi o único clube que disputou os dois torneios. E o domínio foi absoluto. No sábado, pelas semifinais, vitória por 9 a 4 sobre as Leoas São Miguel de Charqueadas. Na decisão, no domingo, bateram por 3 a 2 as legendárias Delta de Rio Pardo. A Selemaster teve o melhor ataque com 86 gols marcados em 10 jogos. Foi campeã invicta, vencendo todas as 10 partidas realizadas na competição. Ana Clara Esteves, com 16 gols, foi a vice-artilheira do gauchão. E são poucas as equipes do futsal gaúcho que conseguem disputar e vencer competições promovidas pelas duas entidades que regem o esporte no Rio Grande do Sul. Somente este ano, além da Série Ouro e a Copa RS, organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, a Selemaster levou para casa, na fronteira oeste, o título da Liga Gaúcha de Futsal. E um dos responsáveis por esse sucesso é o treinador André Malfussi, que conversou com a gente esta semana. André, parabéns aí pelos títulos. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE Esportes. E qual é a fórmula aí para tantos campeonatos, tantos títulos, num único ano, vamos dizer assim. Bom dia, quem está assistindo a TVE. É um prazer estar falando com vocês. Nossa equipe tem um projeto bem longo, né? Eu tenho 31 anos, sou treinador da Selemaster desde os 16, e a gente começou a participar de campeonato estadual desde 2013. Então, de 2014 para cá, a gente chegou em todas as finais que a gente disputou aqui no Estado. Então, hoje a gente acumula aí sete títulos da Federação Gaúcha e os quatro títulos das quatro edições que teve a Liga Gaúcha. Então, a gente é tetracampeão da Liga Gaúcha também, e acredito que isso é um trabalho bem feito, bem realizado aqui em conjunto, entre nossa comissão, diretoria, sócios, patrocinadores, e com certeza com as atletas que aqui estão. E hoje, como eu estou há muito tempo, eu já vejo esses ciclos se renovando, né? Vários atletas chegaram no nosso projeto com 12 anos, hoje já com 18, e elas são a próxima geração que está vindo aí. Muito bem. Bom, justamente, a fórmula do sucesso, né? A gente começou falando. Fala um pouquinho da gente, da estrutura, para o pessoal conhecer um pouquinho da estrutura da Selemaster, né? Até mesmo das atletas que participam. Elas estudam, elas também trabalham. Então, como é que funciona justamente essa rotina? E o pessoal tem uma ideia desse sucesso aí do trabalho da Selemaster? Bom, no início da Selemaster, tinha poucos atletas de fora da Uruguaiana, e a maioria aqui da Uruguaiana. Isso lá em 2013 e 2014. Aí, com o passar do tempo, e com a exigência cada vez aumentando mais, hoje a gente tem sempre bastante atletas de fora, onde elas vêm para cá somente para jogar futsal. Então, até nesse ano agora, de 2022, tem algumas atletas que trabalham de garupa, certo? Fazendo trabalho extra, em momentos que elas não estão treinando, viajando ou competindo. Mas, na grande maioria, elas só vêm para cá para jogar e estudar. Então, hoje a Selemaster, por exemplo, a gente tem um apartamento aqui, onde moram as atletas que vêm de fora. Elas almoçam de segunda a sexta-feira em restaurantes parceiros da nossa equipe, que contra a parte que a gente divulga a marca deles. Elas jantam todos os dias e almoçam no sábado e domingo no próprio apartamento, com o alimento que a gente oferece. Elas têm médico, fisioterapeuta, academia, elas têm plano de saúde, elas fazem faculdade. Então, elas têm toda a estrutura que uma atleta precisa para poder render. Então, a gente treina de sete a oito períodos por semana, juntando em treinamentos em quadra, treinamentos de academia, também professores que vão lá dar trabalho de ativação, mobilidade, flexibilidade. Então, a gente tem uma grande estrutura aqui para elas virem para cá realmente só preparadas para jogar a função. Legal, maravilha. Bom, e justamente, o apoio da comunidade, como é que vocês enxergam a comunidade uruguaiana e como é que funciona esse apoio da comunidade? Bom, a gente, até o ano de 2016, a gente era a única equipe que jogava a Campeonato Estadual de Futsal aqui em Uruguaiana. Em 2016, voltou ao Uruguaianense e antes a gente colocava mil, mil duzentos, mil quinhentos, mil e oitocentos pessoas no ginásio. Aí, quando voltou ao Uruguaianense, o público foi se dividindo. A gente ainda colocava mil, mil e poucas pessoas no ginásio. E aí, no ano de 2020, com a pandemia, a gente foi perdendo o público, né? E as formas de disputa do campeonato também fizeram com que diminuísse, porque a gente antes fazia 12 jogos no ano, 14, que eram sistemas de ida e volta. Mas, hoje em dia, a gente entende que a maioria das equipes do Rio Grande do Sul, elas não têm a mesma estrutura que a Série Master tem para poder realizar mais viagens no ano, né? E receber jogos também. Então, acaba que as etapas do Campeonato da Federação Gaúcha, elas são sediadas. Então, com isso, a gente fez apenas dois jogos em casa, quando a gente sediou uma etapa aqui, pela Federação. Já na Liga Gaúcha, é o sistema antigo da Federação, que são partidos de ida e volta. Então, por exemplo, tem uma chave de Steam. Eu jogo quatro jogos fora de casa, em quatro sábados diferentes, e recebo quatro equipes em casa, em quatro sábados diferentes também. Só que a Liga Gaúcha, hoje, tem menos equipe, e a Federação tem mais, em virtude de que muitas equipes ainda não estão estruturadas para suportar esse tipo de competição. E a gente segue falando de futsal. Pela Liga Gaúcha, a ACBF aplicou 4x1 no Atlântico de Erechim, em pleno Caldeirão do Galo, e levou para Carlos Barbosa, seu 14º título estadual. Foi um jogo com cara de decisão entre os dois melhores times do futsal gaúcho que você pôde acompanhar em sinal aberto aqui na tela da TVE. No final dos 40 minutos, a taça ficou com a equipe visitante, a ACBF, que assim chega ao 14º título estadual. São 11 conquistas da Série Ouro, entre 1996 e 2015, e três na Liga Gaúcha de Futsal. Com tudo em aberto, após os 2x2 da partida de ida em Carlos Barbosa, a laranja abriu o placar aos 5 minutos por Pedro Rui. Foi o único gol de um primeiro tempo pegado de muitas faltas e passes errados. Após o intervalo, o Atlântico veio com tudo em busca do empate, mas quem marcou novamente foi a ACBF aos 4 minutos, mais um de Pedro Rey. Aos 13, aproveitando o momento de superioridade numérica, em quadra, Rick reduziu para o time da casa. O vice-campeão da Liga Nacional reentrava na decisão. O técnico Thiago Raup apostou então no goleiro linha, mas a ACBF continuou bem postada em termos defensivos. Quando a bola passava, a jogada parava nas ótimas intervenções do goleiro Pedro Bianchini. Os minutos finais foram de tensão no ginásio. Em quadra, os ânibus chegaram a ficar exaltados. Houve expulsões dos dois lados. Bem pertinho do fim, Fernando e Eder Lima aproveitaram erros do Atlântico e confirmaram o triunfo da ACBF. Depois, foi só comemorar mais um título estadual, primeiro em pleno Caldeirão do Galo e mais tarde, na chegada a Carlos Barbosa. E as quadras do ginásio de esportes do Recreio da Juventude em Caxias do Sul sediaram sábado e domingo as finais do Campeonato Gaúcho de Handebol masculino e feminino. Em quadra, estiveram em disputa os títulos gaúchos de quatro categorias, adulto, infantil, juvenil e cadete. A final adulta masculina foi entre o Clube Brilhante de Pelotas e a ACF, Prefeitura de Canoas. O Brilhante venceu pelo placar de 28 a 17. Destaque para o atleta Carlos Eduardo Groto, da equipe pelotense. Já na final adulto feminino, a Liga Hamburguense de Handebol de Novo Hamburgo venceu pelo placar de 34 a 33 a ASB de Campo Bom e levou a taça. Na categoria Júnior Feminino, mais uma vez deu LGH de Novo Hamburgo. Na infantil masculino, a Handebol Torres comemorou o título. E na cadete masculino, a Handcashon de Porto Alegre ficou em primeiro. Campeonato de Basquete Amador de Porto Alegre. A rodada do final de semana definiu os títulos das três divisões da competição. As segundas partidas da melhor de três foram disputadas no Dunk Park, na zona norte de Porto Alegre. A rodada definiu os campeões das séries Ouro, Prata e Bronze, sem a necessidade da realização da terceira partida. Na série Ouro, o Ressaca ficou com o título, depois que a equipe do Recreio da Juventude de Caxias do Sul não compareceu para a partida. Com a derrota por W.O., o Ressaca fechou 2 a 0 após ter vencido o primeiro jogo por 66 a 59. Na prata, os Brows venceram o Talentos pelo placar de 61 a 42 e ficaram com o troféu. O Black Sharks se consagrou campeão da bronze após vencer o RTG pelo placar de 75 a 56. Com a edição deste ano, finalizada, foram realizados 147 jogos ao longo de sete meses. Um público superior a 100 pessoas esteve acompanhando as finais. Super Tênis RS define campeões da última etapa do ano. Orlando Luz e André Guen foram à atração disputando o jogo de exibição. Santa Cruz recebeu a sexta e última etapa durante o final de semana com jogos disputados no Tênis Clube Santa Cruz. Além das partidas que foram realizadas nas categorias Sênior e Infanto, a etapa de Santa Cruz também contou com uma partida de exibição entre Orlando Luz e André Guen, além de uma clínica de tênis para os jovens atletas. O circuito retorna no próximo ano prometendo novidades. As premiações em dinheiro ultrapassaram R$ 125 mil na temporada. A Associação Leopoldina Juvenil conquista o título de clubes do Circuito de Tênis Gaúcho. A última etapa foi realizada em São Leopoldo. A competição foi realizada no último final de semana nas quadras do São Leopoldo Tênis Clube. Além do campeão geral, as partidas definiram os vencedores em diversas categorias do masculino e do feminino dos 9 aos 16 anos. O Leopoldina Juvenil superou a Academia Ditsi com os pontos obtidos por seus atletas no Vale dos Sinos chegando aos 4.259, apenas 164,5 de vantagem sobre a equipe também de Porto Alegre. O Tênis Clube Santa Tereza de Vacaria, Recreio da Juventude e Avenida Tênis Clube completaram o Top 5 do ranking anual de clubes. O Circuito de Tênis Gaúcho é realizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura com supervisão da Federação Gaúcha de Tênis. Tênis de mesa. A Gaúcha de Novo Hamburgo, Vitória Strasburger de 17 anos, ficou em terceiro lugar no TMB Platinum, Campeonato Brasileiro da Modalidade encerrado domingo em São Paulo. Campeã geral no ranking juvenil e absoluto A, a atleta da Sujipa arrematou quatro medalhas, uma de prata e três de bronze. Vitória ficou de fora da decisão do absoluto após perder para Bruna Alexandre, atleta que compete por São Caetano do Sul e integra a seleção brasileira paralímpica. A competição encerrou ontem à noite no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A mesa tenista gaúcha ficou com a medalha de bronze ao lado de Letícia Nakada. Vitória foi escolhida pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa como a melhor atleta do ano no absoluto A, principal categoria do país. E esta edição do TVA Esportes está terminando mas a gente volta aí no próximo sábado a partir do meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até mais. e até mais.